E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje eu vou fazer um desafio que me mandaram há algum tempo, que é tunando um miojo com 10 reais. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E não se esquece de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira, deixar o like nesse vídeo e acessar o nosso site, que é o primeiro link da descrição. Então, basicamente, eu fui no mercado e gastei 10 pila. Vou pegar notinha pra vocês verem. Dá pra ver aí, amor? Aqui tá 10,13. Gente, relevo 10,13. É porque eu peguei alguns legumes, que eu vou mostrar já pra vocês, e aí eu não conseguia saber exatamente se ia dar 10 reais exatos. Passou 3 centavos? Então vamos relevar. Não deixa o dislike por conta disso. Se você não quiser usar o frango, fazer vegetariano, ainda dá pra comprar mais algum legume, por exemplo, uma borabrinha. Mas eu resolvi fazer o frango. E assim, aqui eu vou fazer dois miojos, então dá pra fazer duas refeições. Mas como eu sou negrante, então eu já vou fazer tudo de uma vez. Que é pra valer o desafio, né, negra? Então é isso. Bora cozinhar e vem comigo no detalhe. E esse cabelinho penteado assim? Minha mãe penteou. Minha mãe penteou. Você não tirou a pele do pimentão. Se você quiser tirar a pele, eu já mostrei no vídeo do arroz marroquino. Pra mim não faz muito mal o pimentão, e eu tô usando amarelo. Não vai sem tirar a pele hoje mesmo, gente. Rapidez. É, Rafael, você quebrou o miojo. Eu gosto assim. Se você não quiser, eu não quero a seu miojo. As únicas coisas que eu não vou colocar na conta do nosso desafio dos 10 reais vai ser um pouquinho de óleo que eu vou usar pra fritar o hambúrguer, a água, o fogo e um pouquinho de sal. Agora aqui, pra dourar os nossos legumes, ficaria mais gostoso colocar um pouquinho de manteiga, mas pra não fugir muito do desafio, eu não vou colocar. É, apesar que o óleo eu acho que já tá quase mais caro que manteiga, né? É, realmente. E o hambúrguer, não esquece de fazer ele em fogo baixo pra médio, porque senão ele não vai esquentar no meio. Digo uma coisa, não façam isso direto, porque isso aqui não é nada saudável, hein, gente? Tchau. 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 Tchau.